Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma berinjela no forno, bem facilzinha e bem simplesinha. Aqui eu tenho duas berinjelas que eu cortei no sentido do comprimento, tá? Eu tirei a primeira aquela capa daqui, né? Deixei aqui numa água com sal. E agora eu vou escorrer essa água, tá bom? Então eu já escorri a minha berinjela já aqui, coloquei aqui na assadeira azeite, vou espalhar aqui. Não cheira bom esse azeite. Vou colocar elas aqui. Corto assim na grossura de um dedo, é que será que eu cortei na grossura de um dedão, né? Assim, ó. Tá vendo? Aí eu vou colocar elas aqui na assadeira. Coloquei bem arrumadinho. Cortou. Deixa eu ver se cabe mais um aqui. Cobre, 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 cobre. Deixa eu ver. Aqui. E outra aqui. Uma. E agora? Deixa eu ver se é daqui aqui. Vou ter pego de uma forma maior. Então, agora elas estão aqui. Na assadeira arrumadinha, ó. Agora, aqui eu tenho tomatinho cereja. Tá? Se você não tiver o cereja, pega do grande. Aí vocês pegam o grande, né? Uns três. Tira a semente dele. Porque ele tem muita semente, né? Pica em cubinho. Aqui eu tenho meia cebola picada. Também. E vou colocar um pouquinho de salsinha e cebolinha aqui. Assim. Vou colocar pimenta do reino a gosto. Orégano a gosto. Só uma dica aí pra gente fazer uma misturinha rápida. Opa! Sal a gosto também. Aqui eu uso agissal, que é bem gostoso. Azeite. Viu que agora eu tô usando azeite? Olha que delícia. Os meninos não gostam, não. Quer dizer, um, né? Não gosta. Mas isso não tem um gosto muito forte. Agora vamos misturar. Misturar bem. Então, aqui eu já misturei bem, ó. Tá vendo que bonito? E nós vamos colocar por cima delas. Esse vinagretezinho gostoso. Colocar assim, ó. Pouco. Tá vendo que tá dando pra ver, né? Aqui. Vou colocar em todos. Então, olha, espalhei. Coloquei, espalhei, não. Coloquei por cima dele o vinagrete. E agora eu vou cobrir com papel alumínio. Vou levar no forno. 200 graus. Vou deixar com papel alumínio 15 minutos. Depois eu vou tirar, ok? E aí depois eu volto mostrando pra vocês. A continuação. Então, pessoal, olha só a nossa vinagrete. Eu deixei lá no forno por 30 minutos com papel alumínio. Agora eu tirei. E agora nós vamos colocar presunto por cima delas. Assim, ó. Uma fatia. Em cada uma. Aqui. Então, olha. Coloquei em todas elas. Eu comprei 200 gramas de mussarela. Preço antes. Pra essa receita. E agora nós vamos vir com o queijo. Mussarela. Vamos dobrar por em cima também. De todos. Aí é. Que maravilha. Deixa eu pôr ali. Vamos colocar em todos também. Olha. Agora eu vou colocar orégano por cima aqui. Aí. Orégano se você quiser. E vamos colocar o azeitinho também. Aqui agora eu quero azeite. Ai, eu quero azeite. Aqui. Vamos colocar um pouquinho aqui em cima. Um pouquinho aqui. E o forno meu está ligado ainda. Agora eu vou voltar pro forno. E vou deixar um tempo pra derreter bem o queijo. E aí eu volto pra gente experimentar. Então, pessoal. Ficou pronta a nossa berinjela. Olha. Deixei 20 minutos no forno. Depois que eu coloquei o queijo. E o presunto. E agora eu vou servir vocês. Então, pessoal. Olha a nossa berinjela. Que linda. Então, vamos experimentar. Um, 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 um. Olha. Experimentar. Hum. Uma delícia. Olha. Então, foi isso hoje, pessoal. Berinjela de forno simples e rápido. Se você gostou, dá um joinha. Compartilha o vídeo. Comente. Se inscreva no canal. Tchau, pessoal. E obrigado, pessoal. Chegamos a 8 mil inscritos. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês gostem de todas as receitas que já tem no canal. E até a próxima. Beijos. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto